A Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados realizou mais uma audiência pública virtual para debater a situação dos esportes eletrônicos do Brasil. Devido ao grande número de participantes, o procedimento foi dividido em dois, sendo que no último dia 14 houve a primeira audiência. Realmente duas audiências públicas é muito pouco para os avanços que nós precisamos ter em relação ao tema aqui no Brasil, mas é muito importante que já exista essa iniciativa desta comissão, já tem propostas tramitando o Senado, já tem aí vários segmentos engajados e eu fico feliz de poder acompanhar. Os participantes foram unânimes em ressaltar as qualidades do esporte eletrônico como fator de inclusão social, a posição de destaque que o Brasil ocupa no cenário mundial, mas deixaram claro que não vêem com bons olhos a intromissão estatal com regulamentação nos negócios gerados pela atividade esportiva. O Flamengo tem uma presença no esporte já faz algum tempo e a gente acredita o esporte como um fator de aproximação da torcida mais jovem e um fator também muito bom de renovação da torcida. Essa é a tendência para falar de um mercado que não para de crescer, mercado que em 2019 mais ou menos gerou, o mercado global de games gerou mais ou menos 68 bilhões de dólares. Se você parar para pensar que 2020 gerou 77, a tendência é não parar de crescer. principalmente com essa ressalva do mercado mobile com acessibilidade, o Brasil tem demonstrado ser muito forte. O Brasil hoje é o terceiro maior no mundo em audiência, ele só pede para a China e para os Estados Unidos. Mas é tão engraçado nós sermos a terceira maior audiência de esportes no mundo e ainda estarmos falando sobre regulamentação numa plenária. ainda estarmos falando, por exemplo, sobre violência, sobre vício em jogos e esporte. Eu já fui praticamente para 27 países e o Brasil é um dos poucos que ainda continua com esse tipo de conversa, falando assim, se jogos são bons, se jogos são ruins, se vicia, se deixa a pessoa violenta e etc. Eu acho que a gente tem que virar a página finalmente e prosseguir para o que realmente o e-esporte é, que é a melhor maneira de inclusão social rápida e prática que nós temos hoje no mundo. Países como Singapura, China, Alemanha, entre outros vários países, já colocaram o e-esporte como prioridade, já colocaram isso como uma inclusão, então não só social como educativa e tudo mais. A gente precisa parar de misturar jogos, a indústria de jogos, com esportes eletrônicos. Isso deveria ser separado em diferentes discussões. A discussão aqui é sobre esportes eletrônicos, que em sua grande maioria é praticado por maiores de idade e adolescentes que estão numa fase próxima da maioridade. Todos os grandes torneios, tirando os de cunho escolar e universitário, têm como público-alvo maiores de 18 anos. Já existe em nosso país, inclusive, uma classificação indicativa para jogos, que é praticada por todas as empresas e pelo ecossistema. A proposta de projetos de lei e regulamentações, em sua maioria enviadas por órgãos que têm como objetivo instituir um modelo federativo e, com isso, ganhar relevância e subsídios do governo, não tem suporte da indústria, pois ela já preenche todos os aspectos do fomento, da inclusão e profissionalização, sem a necessidade que esses órgãos regulamentem, cerceiem ou burocratizem o segmento.